Eu vim aqui bem natural, sem nada no rosto, com o cabelo até sem escovar, assim, como uma pessoa normal, como você, né? E tem bastante gente me perguntando o que eu tô fazendo pra cobrir meu cabelo branco. Gente, eu descobri uma coisa que realmente cobre o cabelo branco, eu não gasto praticamente nada e eu demoro pra retocar o cabelo branco. Então, eu gosto de economia, eu não sei se você gosta de economia como eu gosto, mas eu prefiro gastar meu dinheiro em outras coisas, tá? Ó, agora já está na hora de retocar, porque fica esse tom assim meio chumbado, meio, como que eu falo? Um tom assim, cobre, eu não gosto. Então, tá na hora de fazer. E eu faço com uma coisa assim, não muito, não é pra mulher, é uma coisa pra homem, mas pra mim tem dado muito certo. Inclusive, essa semana eu fiz um cabelo da minha mãe e ela amou também, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o meu cabelo branco não vai dar pra você ver, porque ele fica parecendo que eu tô com luzes. Ó, você tá vendo? Tá vendo? É uma coisa muito interessante, gente, é muito interessante mesmo. Então, assim, se eu não quisesse retocar, eu não retocaria. Já faz, eu acho que já faz uns, deixa eu pensar aqui, faz uns 15 dias que eu retoquei, ó. Já nasceu bastante branco, tá vendo aqui? Mas não aparece, ó, não aparece praticamente nada. O meu cabelo, ele é um louro escuro, então, tá bem da cor natural. E o interessante, que esse produto que eu uso, ele cobre só o fio branco e promete não mudar a cor do cabelo. Eu acho que muda um pouquinho, pouca coisa, mas realmente não muda muito. Então, assim, estou amando e se vocês quiserem que eu ensino passar, vocês até comentam, porque eu quero saber. Porque se vocês quiserem que eu ensino, eu vou ensinar. Eu uso esse, ó, é o Grecin 5, castanho claro, tá? Mas eu não passo ele do jeito que vem aqui, do jeito que ensina. Eu passo de uma outra forma inusitada que ninguém imagina. Porque se eu pegar esse aqui, misturar com esse aqui, não vai dar pro meu cabelo inteiro. Certo? Então, o que que eu faço? Um desse aqui, dá pra mim, de duas a três vezes pra mim retocar. Então, eu acabo gastando praticamente, gente, nada, uma miséria pra retocar meu cabelo. E eu tô muito satisfeita. Eu misturo isso aqui no shampoo. Agora, se você quiser saber a quantidade exata que eu misturo, como eu misturo, vocês comentam aqui, tá? Antigamente, eu usava várias tintas e eu não conseguia acertar o tom de tinta, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês o tanto de tinta que eu vou ter que jogar fora, quer ver? Porque eu não vou usar mais, porque muda a cor do meu cabelo natural e puxa pra esse dourado no fundo. Eu não gosto, tá? Olha o tanto de tinta que eu vou ter que jogar fora. Vou abrir aqui, ó, pra vocês verem, gente. É muita tinta que eu tenho aqui, ó. Olha o tanto de tinta. Ó, eu comprei até esse aqui pra mim tirar a cor do meu cabelo. Nem usei. Olha o tanto de tinta que eu tenho aqui, gente. Vai olhando. Olha o tanto. Eu vou ter que dar essa tinta pra alguém, jogar fora, sei lá o que eu vou fazer. Mas é muita tinta, ó. Tinta, tinta ali no fundo, tinta aqui. Nossa, que bagunça, né? Gente, é muita tinta que eu vou ter que jogar fora, tá vendo? E ainda tem mais pra outros cantos aqui, viu, gente? Então, eu falo pra vocês, gente. Não compensa ficar gastando um monte de dinheiro com tinta. Não acertar a cor da tinta. Hoje eu só uso esse aí. Não tô fazendo propaganda pra marca, porque eu comprei esse produto, sabe? Nunca ganhei nada dessa marca. Mas, assim, eu acho que eles deveriam produzir uma... Eu tenho uma dica pra essa marca aí, se tiver me vendo algum dia. Eles deveriam produzir algum produto pra mulheres, porque as mulheres não compram achando que é só pra homem, gente. Ô, senhor! E, ó, tô bem satisfeita. Vou usar sempre esse produto. Estou amando. E um produtinho que eu gosto demais pra tirar as pontas duplas é essa pasta pomada capilar de homem. Essa Fixed aqui é a mais baratinha. Gente, eu adoro. Eu sempre tô usando. Eu pego um pouquinho na mão. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Presta atenção, ó. Ela vem uma pomadinha branca, tá vendo? Além de hidratar muito o cabelo, porque é riquíssimo em aminoácidos, ela vai tirar esses frizzes que tá no cabelo aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar um pouquinho, colocar aqui na mão, ó. E você passa. Depois, você... O que você vai fazer? Depois que você passou, ó. Olha que legal que fica. Você vai lá no banheiro. E vai fazer dessa forma que eu vou te ensinar. Depois que você passou, né, com o cabelo seco, você vai pegar um pouquinho de água, ó. Tá? Pega a água aqui. Passa na sua mão e você passa no seu cabelo, ó. Por cima, tá? Depois que secar isso aqui, vai domar muito o cabelo. O cabelo fica ótimo. Gente, não tem coisa melhor. Experimenta, depois vocês vêm falar.